Prepara que agora é a hora Show das poderosas que descem na bola Tontão as fogosas, só as que incomodam As pulsões invejosas que ficam de cara quando toca Prepara, se não tá mais à vontade Sai por onde entrei Quando começa a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Pois é, se ter pensado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai, solta o sol pra me ver dançando Até você vai ficar babando Amar o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, mas a minha vida é louca Até você vai ficar babando Amar o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, mas a minha vida é louca E agora é a hora Show das poderosas que descem e rebolam Tontão as fogosas, só as que incomodam As pulsões invejosas que ficam de cara quando toca Prepara, se não tá mais à vontade Sai por onde entrei Quando começa a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Pois é, se ter pensado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai, solta o sol pra me ver dançando Até você vai ficar babando Amar o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, mas a minha vida é louca Ameaça coisas do tipo você Vai, solta o sol pra me ver dançando Até você vai ficar babando Amar o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, mas a minha vida é louca E agora é a hora E agora é o boa